Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas soltava o amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra acelerar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei que o culpado estava em suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando os protocolos se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Se ainda ia ir tocando suas mãos Derramou azeite em vinho em suas feridas Restancou teu sangue e te levantou E fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se alguém caído O bom samaritano o bom samaritano vai aparecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar